Pessoal, Lobo Solitário ou Lobo Solitário Filhote Se me perguntarem qual é o melhor mangá já feito Eu vou dizer... Bom, olha, depende, mas o Lobo Solitário vai flutuar na minha mente É uma das maiores histórias feitas na Nona Arte É um tesouro isso Ela vai num tom crescente e tem um final perfeito Houve continuação, mas eu discordo disso Eu acho que se você tem esse tesouro, esse diamante Tão delicadamente lapidado, feito com tal esmero Pra que você continuar? Isso aqui é ouro Influenciou o Frank Miller Ele é também o responsável, ele retribui isso Trazendo Lobo Solitário para os Estados Unidos E de certa forma até mesmo para o Ocidente Repercurte aqui sendo um dos primeiros mangás Chegaram em Terraspito Piniquins Mas a sua vida não foi fácil Tanto Lobo Solitário como Akira Foram só ser lançados de forma incompleta O mangá não tinha se difundido no Brasil Muitos anos depois a Panini lança essa edição De forma completa E agora nós estamos nesse momento Já com uma reedição Em um outro formato Com um papel ali com mais qualidade Mas só de forma bimestral A primeira era mensalmente E pra você que não conhece Eu vou dizer o que? Leia Vai ser uma das maiores Vai ser uma ótima leitura Tá bom? Mas a história se trata de que? Um samurai É uma história de vingança Só que Não é só isso É honra É modificação Um samurai é vítima de uma Tramoia Ele é um executor do governo E uma outra família rival Acaba querendo este cargo Para Controlar melhor Assim as estruturas A família Yagio E o Itogami Ele acaba sendo vitimado E tem ali o seu clã morto Inclusive a sua esposa Só sobrando ele E o seu filho Claro que tem um servo ali Que acaba Ficando vivo Mas não tem muito peso na história Até aparecer no final Mas a questão é que A sua família foi Completamente deslacerada E ele vai fazer Essa vingança Com o filho Eu tiro a cola Isso Que é o sistema Daigoro Isso que é tudo Um diferencial Dessa série Porque Ah Mas eu já vi História de vingança Antes Ainda mais no Japão Com um samurai Um samurai Um onim E ele vai buscando isso Mas o que vai mostrar Vai mostrar os olhos De uma criança Frente a isso Ela também se modificando Tá bom Fazendo essas missões Não o atrapalhando Mas também o auxiliando Mas fazendo isso Até mesmo com uma Forma doce Como uma criança Mas também Com uma forma maldosa Como um assassino Filho de lobo Lobo também é E o próprio Itogami Ele O que é apresentado No primeiro volume Vai Ele vai Se acrescentando Ele é forçado Até mesmo Em um Em um determinado Tempo A desviar De sua vingança E isso Acaba Fazendo um Personagem Grandioso É uma grande História Com um grande Final E então Vocês não vão se arrepender Garanto Que vai ser Uma das maiores Leituras Uma das melhores Leituras Da sua vida Fica essa recomendação Então A partir daqui Eu vou dar Muitos spoilers Então para você Não estragar A sua experiência Pausa o vídeo Volta depois Mas Leia este mangá Tá bom A arte é magnânima Deixa eu pegar Eu posso escolher Qualquer volume Aqui né Olha Tá até meio amarelado Vou pegar Um mais bem Conservado Olha aqui O Daigoro Ele Essa coisa já está Muito no final Mas ele Acaba sendo Também um personagem Que Um senhor Coadjuvante Então Deixe Deixe De ficar Matando a sua Curiosidade E volte depois Tá bom Vamos para o Spoiler Diretamente Que final Quando você Lê ali Que Fica assim Nossa O Iagir Ele não vai Se vingar Ele não vai Matar O Daigoro Ele simplesmente Acaba sendo Uma relação Faz sentido Faz completo sentido Então Vamos começar Aqui pelo final Olha que Olha que coisa Belíssima Olha que sequência Eu não preciso Dizer nada Eu preciso Só mostrar Temos o personagem Principal Morrendo A fala Que tem Que mostra Anteriormente Esse é um discurso Que fica muito Forte Vamos lá O rio Desemboca no mar E torna-se Onda Ondas grandes Ondas menores Elas Vêm e vão Vão e vêm Muitas e muitas Vezes Sem cessão A vida Do ser humano Também é como A onda Ele nasce Vive Morre E novamente Renasce Em breve O corpo do seu pai Tornar-se-á Apenas um Mudo cadáver Mas a alma Mas a alma que há em mim É como a onda Jamais Deixará De existir Gente Aqui Quando chegar a hora Minha alma partirá Ondulando pela correnteza Para desembocar em outra margem da vida Afim de reencarnar Meu corpo pode padecer Mas minha alma é indestrutível Assim como a sua Vamos lá Nossas almas são eternas Indestrutíveis para sempre Não se abale Caso veja o corpo do seu pai Ao chão Não recue Mesmo que minha pele venha rasgar Ou meu sangue jorrar Não tenha mal ver meus olhos cerrados Ou minha boca calada Na outra encarnação Eu continuarei a ser o seu pai E você ainda será O meu filho Nós somos E seremos Inseparáveis Eternamente Pai e filho Olha a sequência Aí o Daigoro Com a sua dificuldade Com as suas mãozinhas Para pegar uma espada E agiu lá Só observando Ele pega Gente que sequência é essa Até arrepia Ele pega aqui A arma Isso aqui é uma aula de narrativa Movimento Braços abertos Sangue Sangue E depois Meu netinho Uau 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 Em algum momento Eu nem falava Deixava Uu 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 Tá Me mostrem Uma sequência Tão emblemática Quanto essa Vai se igualar Tá Mas superar isso Uu Eu acho difícil E quando você termina Essa relação Tu fica Nossa O Itogami Você tem uma relação Em termos de Honra Que o Itogami Vai se revelando Esse personagem Que você torce por ele Não é apenas a vingança Tá Você perdeu Mas Em vários momentos O que justifica A sua vingança Você causar E ceifar Às vezes Outras pessoas Pessoas que não tem nada a ver com isso O que te faz maior Ah Mas a vontade A vontade de ter Acabar com essa ameaça Acabar com essa ameaça Mas ele é modificado Porque ele acaba Respeitando Ainda mais E depois Ele acaba Tendo essa relação De filho Pai E neto Eu não devia falar Mais nada Tá muito bom Por aqui Encerrar o vídeo Acabou Tem alguns momentos Assim que eu gosto Histórias assim Favoritas Do Lobo Solitário É claro que Essa aqui Acaba sendo Acaba sendo Um grande clímax E demora De se desenrolar Talvez não precisasse De 28 volumes Mas Você não quer Que isso acabe Mas quando acaba Vamos respeitar Não é necessário Ter a continuação Pra que Gente Pra que Você tem um diamante Tão Feito com tal Perfeição Esmero Pra que Você quer outro Percalços Do consumismo Né Mas Vamos ver Tem uma história Aqui Não sei se tá No volume 3 Deixa eu me procurar Não Tá aqui É no volume 7 Os volumes Eles tem um nome Então Facilita Pra identificação A Panini também Cometeu um pequeno Deslize Com Ela repete Aqui ó A 5 e a 6 Ela tem Ela repete A imagem Mas a tradução Está até bem feita Entendedores assim Conseguem ainda Criticar E Até mesmo no final Ela acaba dando Um spoiler muito grande Pra você que não conhece A história Você acaba Afetando um pouco A experiência Você consegue Adivinhar Mas O O Todo A Panini está de parabéns Por concluir Essa obra É muito difícil É você E também é chato Você colecionar Algo E depois No meio do caminho Pã Acaba Então Ela merece o mérito De ter Terminado E a A outra É A reedição Ela também vai concluir Empate porque O O O público Já conhece Já ouviu Falar De outros Desse Desse Tesouro Mas vamos lá Essa história aqui Eu amo de paixão Ela fica comigo Que é a questão Da vingança É Aqui mostra pra mim Uma coisa de honra Do próprio Itogami E a própria modificação Existem outras No tipo Ah você tem que sair Do seu caminho E um homem Ele só precisa disso Ele vai falando ali Da questão do arroz Da questão da cama Mas essa me chama atenção Porque Ele está voltando Em termos do rio Ele sabe o que fez O outro Pode passar Auxiliando Sabendo que vai morrer E ansiando por isso Chegou uma parte Que o Itogami Ele Ele foi contratado Para matar alguém Ali Um Ei samurai E ele não aceita o dinheiro Porque Ele é o responsável E os dois Vão se confrontar Procurar de novo A fala Eu não preciso dizer nada Aqui Ele vai explicando Acreditaria nas palavras De um homem Prestes a morrer Aí que vem A justificativa do título Dizem que o dragão Só consegue voar Graças às nuvens Assim como o tigre Só consegue correr Graças ao vento Não há coisa Mais lastimável Que um dragão Sem uma boa nuvem Um tigre Sem um bom vento Esdredo Vassalo Capaz de se tornar Nuvem e vento Admirou por isso Agora entendo Suas sinceras intenções Faz uma boa comparação Com Rozuki Que mesmo Um retirado do pé Não perde a vermelhidão Que tinha em vida Bem-aventurado É o falecido Da maior Arima Que teve em você Boa nuvem Bom vento Isso é um samurai Honrando o outro Reconhecendo O papel Que o faz E essa É só uma das histórias Nossa São tantas É cada uma Mais maravilhosa E o próprio Daigoro Ele vai acrescentando Isso é muito bom E essas histórias Ficam com você Você termina de ler E passa-se os anos E você acaba recordando Ah, qual é a minha preferida? Eu gosto desse trecho Eu gosto daquele Não só o clímax Que eu mostrei O clube solitário É uma grande obra E sempre deve ser republicado Por aqui O Frank Miller Escolheu A história certa Para se inspirar Tá? O influenciou com qualidade E ele faz ali o Ronin E o Ronin depois vira lá O Samurai Jack Ele também lá no Eu Wolverine É influenciado E no próprio Demolidor Ele vai colocando Elementos da cultura oriental Então Ele traz essa qualidade Narrativa Que ele vai colocando No visual Mas mais do que isso Ele trouxe para o ocidente Essa história E temos que ser gratos Por isso Pelos autores Por ter feito essa obra E pelo Frank Miller Por ter ajudado Pensou? Que crime Seria não ler isso Então você Teimoso Que não parou Não cometa esse crime Leia Essa obra Gente Vou ficar O vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado Estamos próximos ao número 200 Uh! Uh! E É uma marca expressiva Sei que outros canais tem Mas Eu fico contente Por atingir 200 vídeos Não é fácil não Então Até o próximo E fui!